Aí galera, estamos hoje aqui, voltamos domingo, domingo aqui pra dar, tentar ver se consegue acabar aqui o negócio do triciclo do Zequia, né, o irmão do Rony chegou aqui, como é que você chama mesmo ou é o engenheiro? Engenheiro Júlio César, criança dele ali muito bonita, veio almoçar com a mamãe dele aqui e... Gilberto e o nosso amigo Gilberto e o Rony passou lá em casa, me trouxe, trouxe algumas ferramentas, algum material aqui pra gente acabar aqui de ajustar, pra ver se vai dar certo. Acabar de fechar, é, fechar, é, quer ver, vou ver se ela vai funcionar agora legal, que ontem a corrente saia, não parava no lugar, aí dava problema, mas não vou, é. Mas nós vamos tentar ver agora, vai funcionar legal, se Deus quiser, tá? É isso aí, ó, né? Sai daí! Nós estamos aqui, você vê, tem ferramenta no chão, ajusta daqui, ajusta de lá, ainda falta o acabamento que te traz aqui, né? Isso aqui vai ser, isso aqui vai ser fechado. Parece simples, mas não é, não. É, rapá! É, mobilete, triciclete. Está vendo? é difícil tá? isso mesmo, mas vai ficar legal, se Deus quiser, tá? Vamos ver lá o que vai dar, depois do almoço o vovô vai levar lá troca a linha, o que tá muito bagulhinho, ó lá, né parece só que, aí, ó, ó, tô só ali com o bolso, tá vendo, ó, 100%, é só pra testar, hein, galera, não vai fazer isso em casa, não, pega fogo, pega fogo, é isso mesmo, aí galera, aí galera, aí galera, se Deus quiser, vai ter o fio da bobina, nós trouxemos o fio da bobina isso olha a bomba está aqui isso tem cabecinha de vela, bolinha de grilo aí? é vamos dar uma enxerga no pneu aqui tem a cabecinha da vela bem? aqui rapaz a cabecinha da vela se tiver está aqui vamos ver aqui tem aí? entra seu se tiver nós tem que procurar uma aqui agora aqui vê se acha aí vem achou né arrumando o cabo clarinha vai vai tem gasolina? tem gasolina? aquela gasolina que botou? ainda tem? se quiser se tiver mais aí quem? a derra não se quer essa cabeça não se quer vai lá na rua não não Vamos testar a rola aqui e ver se ela vai. Sem sair, né, Rony? Vamos ver se ela não vai sair. Aí, ó. Vai lá, Rony. Vamos ver se ela vai lá e volta. Vai lá. Olha o treino aqui, hein? Isso. Olha lá, o nosso amigo Rony saindo. Ih, rapaz. Não saiu, olha aí, Jubé. Jubé, não saiu. Já é alguma coisa, né? O outro problema era esse, né? Ficou legal. Aí, ó. Vamos ver se ela vai e volta. Vai lá. Ih. Eita, caramba. Vem lá. Vamos ver lá. Tem que ser a... Dar uma bombada no outro pneu. Vamos ver. Cadê o Rony? Vamos aguardar aqui. Ver se ele vai aparecer aqui. Isso. Cadê o homem? Passou lá voado. Passou lá. Vai sair aí. Passou voado. Vem aí. Vem aí. Vamos aguardar aqui. Nosso amigo Rony vindo ali, ó. Vem aí. Vamos ver. Vem lá. Ih. Ó. Está andando lá. Ó. Ó lá. Ih, rapaz. Ó. Olha aí, Zequia Está funcionando, Zequia Ô, meu amigo Ficou show Ó Bandeirinha do Brasil, olha lá Penduradinha Olha lá, aí, Zequia Olá, Zequia O que você achou? Maravilha, Zequia Não saiu? Ainda gostoso, pra caralho, retinho Ó, 99.9% legal, hein 99.9% Tá desalinhado, dois vidros aqui, ó Soltando, ó Aqui tá fechado Tá um centímetro, um centímetro pra lá aberto Tem que puxar, tem que puxar ali pra trás Isso É, tem que ir lá pra trás Gostou, Zequia É, tem que ir lá pra trás Ih, garoto Isso aí Olha aí, Zequia Aí, ó Aí, Gilberto Aí, Gilberto Agora pode dar uma Aqui nesse pneu de cá Joga aí Vou dar uma enchida nesse pneu aqui É isso aí, galera É isso aí Aí, Zequia O negócio tá ficando pronto, hein Tá ficando chique, hein É, ó Tá ficando chique, hein Esse aí tá cheio? Tá cheio? E o outro lá? Como é que tá? É, o certo é no posto, né Que aí você vê a calibragem legal Tá aí, vou desligar um pouquinho aqui Gilberto E aí, Gilberto Tá ficando chique Tá boa Isso aí Valeu Tá Aí, galera Aí, ó Nós estamos acabando de concluir aqui o T-Ciclo Já damos uma volta Tá funcionando Legal Agora nós estamos fechando aqui A cubuca aqui atrás, ó Botando as chapas Aí vocês vão ver como é que tá ficando, ó Olha lá Já botamos um negócio de deficiente Nosso amigo Rony aqui tá cortando aqui a chapa Então O Igor já chegou aqui também Tá ficando um estouro, hein, rapaz Aí, ó Deixa eu filmar aqui pra trás Que vocês verem aqui, ó Tá vendo? Aí, tá acabando De ver como é que vai ficar, hein Tá show, hein Ó Vamos fechar o outro lado agora, lá Depois do fundo Vai ficar legal E o curacão tá pronto Isso Isso aí Valeu, aí Deixa eu falar Aí, ó O T-Ciclo dos Equis Isso, é O T-Ciclo dos Equis aí, ó Agora ele vai dar uma volta já com o cachotinho já pronto, né Isso Aí, ó Deixa eu falar Ah, o Igor chegou aí Deu uma força aí Agora já tá com o cachotinho pronto, pronto aí, ó Ó Já botamos aqui o negócio de gasolina aqui Ó Já botamos lá o embremo lá que é deficiente E o Igor vai fazer Vai dar um teste nela agora aqui Tá bom? Vamos ver lá como é que o Igor vai Vou afogar ela aqui E isso Vai lá E isso Eu sei que não tá fundando, não Mas, quer ver Vai É isso aí, que ela vai pegar Vê se o freio tá funcionando Não, vai ficar não Vai, vai aí Cabeça de estopa Cabeça de estopa Largou, segurando as fotos Olha lá O Diego, cabeça de estopa Olha lá Vai lá, vai lá Vamos ver o Igor lá Caramba Deu suador esse tricícola Deu suador? Deu? Deu suador Não, mas é assim mesmo Tá bom Você falou que aqui é feito três Então, experiência E se começar a chegar a pedido? Não Não dá não porque é uma correria Não, rapaz Vai começar a chegar a encomenda Gente de São Paulo, gente do Rio Não, como é que chama o nosso amigo Vai ficar no YouTube É isso É o vento vazio Caramba, o que ele faz? Não, isso a gente faz Fez em consideração É É Olha lá É Já vim doido aí Olha lá Cadê ele? Ele tá ficando o carro passar lá Bora, Igor Vamos aguardar ele aí Ih Ih Cadê ele aí? Cadê? Ele parou, hein? É, ele parou Estamos aguardando aqui Olha, vem ele lá Olha lá Vem o Igor lá Vem o Igor lá Mas eu tô sentindo a roda balançando assim Ó Vem A roda tá um pouquinho empenada Mas aí depois Tá Eu trouxe isso aqui Hein Eu trouxe isso Mas não é a roda balançando não Tá sem folga É Empenado É Tá andando Caiu o que? Caiu lá Aqui, viado Quando você for andar Não pode ficar todo mundo Vai relando no chão Não, não Eu não tenho agora Ah Eu tenho agora Isso aí Isso aí Isso, pô O peixe não está carregado Pera aí Vamos ligar lá pra ele Olha Esse aqui Põe o cinto Esse aqui Não precisa correr Você vai Vê o feio Tá pegando Pegou? Tá Pegou o feio Tá pegando Aí o Zequia vai experimentar pela primeira vez Tá, tá pegando Depois de quanto tempo, Zequia? Não tá no nome não Qual o tempo, Zequia? Você que não pega no tricípio? Você não pega de mobilete? De mobilete? É Foi do último passeio Foi do último passeio de 2000 Ano passado Dia 5 de janeiro Pra dia Dia de Arantina Isso 5 de janeiro de 2019? 2020 2020, né? O último passeio que eu fiz com vocês Então, então hoje aqui você vai experimentar Você vai guiar sozinho Você vai ver como é que ficou aí Tá aí Isso Você não precisa correr Sai devagarinho Depois você acelera mais um pouquinho Pra você sentir Não faz a curva de uma vez Porque o medo Ah, eu estou lá em Arantina Hã? Olha o óculos aqui, Zequia É, Zequia Você viu lá atrás como é que ficou? Olhou? Poxou aqui, rapaz Aí, ó Isso aqui é só a provisória Isso aqui é a provisória Que vai ter que botar um negócio pra Pra segurar aí Ainda arrumar o feio trazendo ali Ih, rapaz Hoje é dia 5, né? É 5? Dia 5 5 de setembro de 2021 Eita caramba Eita caramba Esse aqui O Nel Pereira Ele vai gostar lá É, isso Queria mandar um projeto aí Mas Não, valeu Já valeu a intenção Ele já ajudou Desde o começo Isso E ele é o que torce Por você Torce por nós aí Por nós todos Só de fazer ali Né? Então aqui Depois nós vamos fazer um outro melhor Você Fez só aqui Devagarinho É Só que ele não está 100% É, que vai ter que trocar o cabo Porque o cabo é Isso É, que está solto Isso Isso Mas não sai Não vai ter que parar Isso Hã? Só não vai Não vai Não vai Não vai Não 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 Você vai lá embaixo Vai lá embaixo Vira Você vira devagarinho Pra você ver como é que está pra virar Diminui Aí você vira Depois você vem Mas saiu Depois arrumou Vai Vai Furecão Aí Aê Jequia Faz gatinha Aí O grupo aqui Ó Ó Todo mundo lá Aí ó Isso Aí ó Fica registrado Aí ó Isso Eu cheiro O homem filmou Aquele negócio Filmou Ih Tá bacana Pra caramba Tá pra gerar o computador Hoje mesmo Ele está no YouTube Funciona aí Isso Puxa você mesmo É que você tem que acelerar aqui Calma Puxa aqui Descarta aqui Sai devagarinho Sem medo Depois você acelera mais um pouquinho Se eu ver Vai lá Vai lá Vai Vai devagar Ó Meu Deus Meu Deus Valeu Vai Jequia Ó Olha 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 Ó o cabrão Jequia Você acelerou Você acelerou Você acelerou Pai A vontade é tanta A vontade é tanta Calma Calma Felicidade 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 É a sua moda É a sua moda É a sua moda É a sua moda É a felicidade Isso Você viu o que ele falou Um ano Desde Iarantino Que nós fomos Iarantino Morreu 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 Ele não vai pegar a mãe Calma Torcer pra ele Deu uma parada Deu uma parada O nosso amigo Jequia Ele deu uma acelerada A vontade é tanta De andar De mobilete Não Mas ele está regulando Não está arrumando Não está certo Tem que ainda Subar lá embaixo Pregar o orbite Lá embaixo Lá na chapa Lá Olha lá Vamos ver lá Na chapa Agora ele vai ver Ele deu uma parada Lá embaixo Lá Jequia Está Como se fala Assim Está muito tempo Sem andar Mas Hoje Ele vai matar O desejo Dele E Deus vai ajudar Ele Hoje O dia É dele Cara É isso aí Olha lá Vê Vê o Jequia Lá Olha lá Ih rapaz Nossa senhora Vai de novo Vai de novo Vai de novo Vai de novo Tá bom Tá bom E aí E aí E aí O que você achou Poxa Rapaz Gostoso Deu pra dominar Quebrou Quebrou Gostou Valeu Você aqui Muito feliz contigo Eu agradeço Eu agradeço Eu agradeço O Peixeiro O Adilson Gilberto O Rony O Igor O Rony Que é o nosso Engenheiro Eu quero dar um abraço Eu quero dar um abraço Eu quero ver agora Eu vou filmar isso aqui Um abraço Ele aqui Especial Eu tenho falado Pra agradecer ele O grupo todo Um abraço Falou tudo Isso Falou Vamos ver aqui Graças a Deus Valeu Vamos dar uma volta Vamos dar uma volta Até Até Nós vamos até onde Até no final da Vila Maria Não precisa correr Vamos dar uma volta Na Vila Nova Se quiser ir Quer dar uma volta Na Vila Nova Vai lá perto do Arquitec Volta É Vai colocar uma aí Não Eu botei um litro aí O litro ainda anda pra caramba Então tá bom aí Você vai dar uma volta aí Adil É Vai lá e volta Vai Vai lá Adil Ó Dílson Ó Rafa Acelera Rafa Acelera A roda da frente dele Que tá assim Não dá pra caramba Não dá pra caramba Hein? Ah Ah Adil Isso A Dilso, carequinha Olha lá Vai se enrolar Mas ele dá uma chicada assim Ele pode dar uma chicada aqui Vida Acelera, acelera Olha aí, o a Dilso também experimentou Está experimentado Olha o barulho Está muito barulho Matou o desejo, hein a Dilso É isso aí Está bom